11 mil alunos de Tefé serão beneficiados com o projeto Merenda em Casa. Esse programa Merenda em Casa vai ajudar, eu tenho certeza que vai, nós recebemos mensagem agradecendo, inclusive crianças. Os kits servem para ajudar as famílias durante a pandemia. Para a dona Helena, os alimentos chegaram na hora certa. Para nós está sendo muito bom, porque nossos filhos estão em casa, e eles também precisam da merenda, já que eles merendavam aqui, agora vão merendar em casa. Os kits do programa Merenda em Casa serão distribuídos em duas etapas. O objetivo é evitar aglomerações e garantir que todos os alunos sejam beneficiados.